Muitas pessoas têm muito medo de mudar, muito medo de mudar. E continuam, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, a pessoa tá do mesmo jeito, tá da mesma maneira, com os mesmos hábitos. É claro que se são coisas boas, a gente tem que continuar e aprimorar. Mas às vezes já era pra você ter mudado, já era pra ter dado, né, uma mudança na sua vida, seja qual for a área da sua vida. Às vezes a gente detecta coisas na nossa vida, áreas ou lugares ou situações ou atitudes que a gente precisa mudar, tá na hora de mudar, passou da hora de mudar essa atitude, passou da hora de tomar uma atitude e mudar, por exemplo, a sua dieta, mudar a sua maneira de se cuidar fisicamente, passou da hora de você mudar da maneira que você é com o seu marido, por exemplo, né, Talvez você tenha um hábito que incomoda ele, ou ele que te incomoda, ou você que é homem, alguma coisa, uma atitude que você tem, e que incomoda a sua esposa, que irrita, mas você não muda. E tem gente que fala assim, ah, meu filho, não tem jeito não, pau que nasce torto, morre torto, tem esse ditado, né. E a gente também tem um outro ditado, uma outra brincadeira, que diz que Jesus era um carpinteiro, então Jesus é especialista em madeira, em pau. Se o pau nasceu torto, ele não precisa morrer torto. Ele pode ser moldado. E daquele pau ali, que era torto, todo desengonçado, Jesus faz algo maravilhoso, né. O que a gente pode fazer com madeira? Tudo, tudo o que quiser, a gente pode utilizar a madeira para fazer. E a mudança é algo importante. E agora, a primeira coisa que a gente precisa ter para mudar, a Bíblia diz, nos dá a dica, nos dá a receita, lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz, olha, que a gente não deve se conformar, entrar na forma desse mundo. Quer dizer, eu não tenho o que fazer, querer ser ou fazer aquilo que as pessoas são, como a gente falou no princípio. Vou cortar meu cabelo? Não, não tem problema nenhum, se você gostou do cabelo de alguém, e ter uma referência, mostra para o cabeleireiro, olha, eu gostei desse corte, eu gostei dessa cor, você acha que fica bem para mim? Pergunta para o Gil, você acha que fica bem para o meu rosto? Eu gostei, eu achei bacana. E não pensar que simplesmente porque você vai cortar aquele cabelo, você vai ser como aquela pessoa, e principalmente as atitudes, não serem como as referências que a gente tem, infelizmente, em muitas partes da mídia. Então, você precisa ser transformado pela renovação da sua mente, que diz lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Sabe para quê? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que mudar a nossa mente, renovar, renovar e tirar aquilo que é velho, e colocar aquilo que é novo. Muitas vezes você pensa de uma maneira sobre alguma coisa, e pensa há 20 anos, e nunca mudou a maneira de olhar, a maneira de ver, a maneira de pensar sobre aquele tipo de coisa. Você é tradicional, a tradição vem te acompanhando, e você não renova, você não... Ah, tem gente que não quer saber nem de conhecer a tecnologia. Não, eu sempre vivi sem... Tem gente que não tem celular até hoje. Eu sempre vivi sem celular, vou continuar vivendo muito bem sem ele. O celular ajuda muito a gente, faz muita... facilita muita coisa na vida da gente. Se você puder melhorar, dar um passo adiante, dar um passo para frente, seja qual área for da sua vida, mude, mude sempre para melhor. Principalmente, renove a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é assim, que nos ajuda, que nos limpa, que nos lava, que nos ensina, que nos direciona.